O maior São João do Brasil está de volta! O Massaió 2023 vai chegar dando nome! Trazendo muito forró acompanhado de praia, cultura e lazer que você só encontra aqui! Agora se prepare, que esse ano a gente botou um botão! É! Estão prontos para 16 dias de muito forró e para 7 polos multiculturales? Simbora! Anunciar as atrações dos 3 primeiros polos! Dami Polo Jacarecica! Dia 8 de junho, Beto Marcolino, Tião Marcolino, Maria Clara, Bruninho e Paulinho Balbino! Dia 9 de junho, Almir Teilon, Sandy Marquellini, Fidelis, Leila Oliver, Thiago Vaz e DJ Lando Rocha! Dia 10 de junho, Kel Monalisa, Monique Siqueira, Fabi Maria, DJ Pedro Almeida, Natália Martins e Tiago Vaz! Tami Polo Graciliano Ramos! Dia 16 de junho, Celsinho, Chambinho, DJ Pedro Almeida, Cátia Silene, Raquel dos Teclados e Peruano! Dia 17 de junho, Jack Seton, Cartilove, DJ Voltex, Aduílio Mendes, Noda de Caju e Luan Estilizado! Dia 18 de junho, DJ Knast, Pinóquio do Acordeon, Deivinho Novaes, Zé Neto Leão, Solange Almeida e Jorge de Altinho! Paulo Jassa, Nosso Jacintinho! Dia 16 de junho, DJ Gelli Trindade, Chambinho, Celsinho, Forrozão das Antigas, Forró Maior e Forró do Moído! Dia 17 de junho, DJ Momix, Joyce Tainá, Geraldo Cardoso, Carisma, Luan Estilizado e Babysom! Dia 18 de junho, DJ Alan Dias, Lula Sabiá, Vinha Soares, Carla Araújo, Milani Hora e Forró dos Plays! Eita, que tá retardo, né? Entre 8 e 18 de junho, o Jassa, o Graça e Jacarecica estão pipocando de tanto forró! É o Massaió 2023, o maior São João do litoral do Brasil! Pensou que a programação já tinha acabado? Pensou errado! A gente avisou pra se preparar! Segue aí as atrações de mais 3 polos! Tami Polo Fernão Velho! Dia 23 de junho, DJ Rodrigo Lima, Wilmar Araújo, Forrozão da Carte, Maria Clara, Luanzinho Moraes e Diago Vaz! Dia 24 de junho, Jessica Gomes, Alice Moraes, Milani Hora, Celsinho, Paulinho Balbino e DJ Rutra! Dia 25 de junho, DJ Dallas, Xameguinho, Vanessa Guimarães, Pedrinho Pegação, Tati Vaqueira e Gordinho do Piseiro! Dia 26 de junho, DJ Uelco, Fidelis, Priscila Sena, Aduílio Mendes, Fabi Maria e Magníficos! Dia 27 de junho, DJ Léo Beats, Wilker e Wagner, Marlos Viana, Samira Show, Jorge de Altinho e Zé Neto Leão! Dia 28 de junho, Zé de Princesa, Luanzinho Moraes, Rafinha Big Love, Absoluto, Cavaleiros do Forró! Dia 29 de junho, DJ Carolzinha, Fabi Maria, Diego Francis, Garota Sertaneja, Cátia Silene e Deivinho Novaes! Dia 23 de junho, João Barão, Highland, Brucelose, Banda Mofio e Babysom! Dia 24 de junho, Zé de Princesa, Hugo Tavares, Raquel dos Teclados, Lucas Costa, DJ Nando Rocha e Rafinha Benuti! Dia 25 de junho, Messias Lima, Absoluto, DJ Nathã Lima, Banda Quadrilhão, Ranieri Gomes e Tati Vaqueira! Dia 26 de junho, Alberto Germano, Luanzinho Moraes, Forrozão Coquetel, DJ Pedro Almeida, Jorge de Altinho e Samira Show! Dia 27 de junho, Irineu Nicásio, Marlos Viana, Borrozão Dacate, Luan Estilizado e Magníficos! Dia 28 de junho, Xameguinho, Cavaleiros do Forró, Forró do Moído, Valquíria Santos, Dani Moreno, DJ Alex Henrique! Dia 29 de junho, Zé de Princesa, Jéssica Gomes, Alanzinho Coreano, Rafinha Benuti e Joelma! E o Bill, também tem polo? Dia 30 de junho, Alisson Cunha, Caviar com Rapadura, Lipe Lucena, Massinho Sensação, Joyce Tainá e DJ Gelli Trindade! Dia 1 de julho, Rafinha Benuti, Japinha Conde, Celsinho, Tati Vaqueira, Maciel Valente, DJ Alex Valente! Dia 2 de julho, Lucas Aboiador, Garota Sertaneja, Peruano, Zezo, Raíssaia Rodada, Luan Estilizado e Thierry! De 23 de junho a 2 de julho, os bairros de Fernão Velho, Clima Bom e Benedito Bentes vão ferver! É o Massaió 2023, o maior São João do litoral do Brasil!